Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que fornecedor pode ser responsabilizado por defeito oculto apresentado em produto fora do prazo de garantia. Na hora de comprar o eletrodoméstico novo, além das especificações, muita gente fica de olho também no tempo de garantia. Mas essa advogada explica que mesmo após esse prazo contratual ter acabado, o fornecedor pode ter que se responsabilizar pelo chamado vício oculto. Quando há o defeito de fábrica, que é esse defeito, esse vício que vem só depois com o uso do eletrodoméstico, a fabricante é responsável. Por quê? Porque quando o consumidor adquire um produto durável, ele tem uma expectativa de que ele efetivamente tenha uma vida útil razoável. Então, se o produto apresenta o defeito ou vício após a garantia contratual, então a fábrica é responsável, o fornecedor é responsável para trocar esse produto ou para devolver o dinheiro ao consumidor. O consumidor é isento, inclusive, da prova. Um caso envolvendo esse tipo de questão chegou ao STJ. A terceira turma reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo e reestabeleceu a sentença que condenou um fornecedor a consertar ou substituir dois eletrodomésticos de uma consumidora, além de indenizá-la em R$ 5 mil por danos morais. Segundo o processo, depois de três anos e sete meses da compra, a geladeira da consumidora passou a funcionar de forma irregular e o micro-ondas a aquecer apenas a parte superior do alimento. A consumidora procurou a fornecedora, mas foi informada de que deveria agendar a visita de um técnico e pagar por ela. No STJ, o relator ministro Vilas Boscoeva lembrou que essa matéria já foi objeto de exame pela quarta turma e, na ocasião, foi estabelecido, entre outras coisas, que o ônus da prova quanto ao vício do produto é do fornecedor. O ministro explicou ainda que o Código de Defesa do Consumidor, em relação ao vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem como prazo para o pedido de reparação. E no caso julgado, a sentença considerou que o tempo de vida útil de ambos os produtos é de nove anos. E como o fornecedor não impugnou essa informação e não tendo sido produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos produtos decorreu do uso inadequado pelo consumidor, é evidente a responsabilidade da fornecedora na hipótese.